Música Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Hoje falaremos sobre rascunho. De fato, já estamos na nossa terceira etapa do processo de produção de textos. Recapitulando. Primeiramente, ressignificamos a coletânea de textos. Em um segundo momento, montamos nosso projeto de texto. E agora, produziremos o rascunho. Parece-me que o estágio mais importante da nossa aula já foi superado. É a elaboração do projeto de texto. Porque é ali que nós desenhamos a ideia que desenvolveremos ao longo da nossa dissertação. É no projeto de texto que verificamos se a tese é viável de ser defendida por argumentos que, por sua vez, também têm sua viabilidade testada naquele momento da preparação da produção de texto. Agora, falando sobre o rascunho, é importante que você saiba que é o momento de desenvolver sua tese e os argumentos que a sustentam em parágrafos devidamente organizados. O desenvolvimento da tese e argumentos deve ser feito seguindo as instruções daquilo a que chamamos de parágrafo padrão. O parágrafo padrão tem regras bem claras. Deve ter entre 5 e 7 linhas. Deve conter apenas uma ideia, no caso, no primeiro parágrafo, a tese. No segundo parágrafo, o primeiro argumento que sustenta a tese. No terceiro parágrafo, o segundo argumento e assim sucessivamente. Deve ter ao menos dois períodos. O primeiro período é o tópico frasal e o segundo é o desenvolvimento desse tópico frasal. Caso queira saber mais sobre a construção do parágrafo padrão, assista a nossa videoaula sobre o assunto na sessão Assista Também, disponível aqui na nossa página. Desenvolva, portanto, sua tese, seus argumentos, cada um em um parágrafo, ou seja, teremos três parágrafos com argumentos, e reescreva sua tese com outras palavras, desenvolvendo-a em um parágrafo de 5, 6 ou 7 linhas. Notem que totalizamos cinco parágrafos com a seguinte estrutura. O primeiro parágrafo é o desenvolvimento da tese. O segundo parágrafo é o desenvolvimento do primeiro argumento. O terceiro parágrafo é o desenvolvimento do segundo argumento. O quarto parágrafo é o desenvolvimento do terceiro argumento. E o quinto parágrafo é a retomada da tese, agora envasada pelos argumentos desenvolvidos. Ao escrever um rascunho, dê a ele o devido cuidado, e demore-se na coleção das ideias. Caso não consiga desenvolver a tese ou algum argumento em um parágrafo, saiba que provavelmente a tese ou o reflito do argumento é fraco, e você terá que trocá-lo por outro. É interessante que você perceba ainda agora a importância do projeto de tese do rascunho. Eles permitem que detectemos argumentos ou teses fracas, mesmo antes de começar a redigir nosso texto. Isso minimiza falhas. Retorne ao rascunho a todo instante a fim de corrigir problemas de conexão de ideias. Isso é chamado coesão. E não se limite a apagar apenas uma ou duas vezes o que escreveu. Faça isso diversas vezes, a fim de ter como texto final um discurso com muita qualidade. Bom, alunos, por agora é só. É sempre um grande prazer. Não deixe de assistir as nossas outras aulas. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.